Onde e como assistir Atlético Goianiense e Santos pelo Campeonato Brasileiro? Prováveis escalações e desfalques. Peixe luta para se reabilitar após duas derrotas seguidas no Brasileirão. O Santos visita o Atlético Goianiense nesta quarta-feira 2 de novembro de 2022, às 19h, no estádio Antônio Axioli, em Goiânia, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com duas derrotas nos últimos dois jogos, o Peixe precisa voltar a vencer para sonhar com algo mais no torneio. O técnico Orlando Ribeiro não conta com o lateral-direito Madison e o volante Rodrigo Fernandes, suspensos. Assim, o treinador optou por Natan e Sanches na equipe titular. Para o lugar do lesionado Ed Carlos, a tendência é que Gabriel Carabajal apareça entre os 11 iniciais. A missão do time mandante é ainda mais difícil, com apenas 33 pontos conquistados, a equipe precisa vencer o Santos e torcer por uma combinação de resultados para sair da zona de rebaixamento. O Dragão perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, na última rodada do Brasileirão. E, para montar a equipe que não conta com os suspensos Edson Fernando, William Aranhão e Ayrton, o técnico Eduardo Souza optou por Dudu, Marlon Freitas e Shailon. A partida será transmitida pelo Sport TV e Premiere. Deixe seu palpite nos comentários.